VAMO LÁ QUE SEUS DOIDOS! Tu está tudo aqui? Oh, eu estou sucindo ainda. Que bosta, velho! Meu microfone está aqui, velho. Acho que está. Bom, espero estar gravando tudo direitinho. Minha GoPro está toda zoada. Descarregando a bateria muito rápido. Espero que não esteja tão rápido assim. E é nóis. Acabei saindo do correio. Puta que fila do caralho, mano. A gente está em quarentena. O bagulho... A pessoa toda zoada, tio. Toma aí o caso do Corvid 19. Não pode falar essas palavras aí, ó. Não pode falar essas palavras não, que senão o YouTube não monetiza nós, tá ligado? É isso aí. Está cheio de fila, cara. Você vai ver aqui, ó. Eu passei por aqui mais cedo. Olha o tamanho dessa fila da caixa, viado. Olha isso. Mano, para receber o auxílio lá do satanás. Isso aí é doido. A galera está meio que... Tentando não se contaminar. Se contaminando... Ué. Estou entendendo. O bagulho é doido. Acho que dá para fazer esses esquemas nos caixas 24 horas também, mano. Tenta se... Galera... Ficar mais longe um do outro. Mas é nóis. Mano, eu vim pegar aqui no correio o mouse novo. Está ligado? O mouse de novo, porque o outro estava velho para caramba. É... Cara, acho que eu nem vou fazer unboxing, não. Só vou... Utilizá-lo. O meu mouse que eu estava usando era de 15 conto, mano. 15 reais o meu mouse antigo. Aí eu peguei esse daqui, que é um pouquinho mais caro. Tipo, 18... Não, mentira. Acho que foi 53 contos. 53 reais, alguma coisa assim. E... Parece que é melhorzinho, tá ligado? Mas é que eu uso mais para edição, não uso para jogar. Então acho que é de boa. Dá para usar tranquilo esse daqui. Onde eu estou indo agora, viado? Estou indo lá para Sapopeima, mano. Quem conhece aqui, mano? Estou na Zona Norte. Vou lá para a Zona Leste. Estou aqui perto onde eu moro. Aqui, na Roland Garros. Foi do Chaves. Estou indo lá para a Avenida Sapopeima. Porque ontem eu fui carregar a mercadoria para me entrampar. E eu esqueci meu celular lá na casa do camarada, mano. Tem a casa dele lá que é onde carrega, né? Aí eu fui carregar na casa dele lá, pá. E... Eu esqueci meu celular em cima, mano. Na garagem dele, viado. Agora tem que dar um rolezão para ir lá. Hoje, sexta-feira. Dia do Shure. Vamos ver se eu vou conseguir gravar o Shure na hora certa. Porque que hora que é agora? Cinco para uma. É... Eu acho que eu vou atrasar um pouquinho o Shure hoje, jovens. Não sei nem se o vídeo vai hoje para o ar, mas... Sexta-feira. Não fui trampar. De praxe, de sexta-feira. Tá ligado? Tá foda. Pegar o ônibus para voltar a trampar direitinho todos os dias. Está embaçado, caras. Além do... Do Corona. Diz para ficar em casa. E eu já estava ficando em casa antes do Corona. Então... Faltando muito no trampo. Meio desanimado, tá ligado? Eu já conversei esse bagulho com vocês. Muitos de vocês não gostaram da conversa, tá ligado? Mas eu... Me animei aí um tempo e depois estava desanimando de novo. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Palavras que eu não posso usar no YouTube, né? Não pode falar do Corvid, que dá treta. Não pode falar também de DP... Depré. Porque também não monetiza, não. O YouTube é filho da puta, mano. E eu... Ah, tá falando isso daí? Tá falando essa palavra aí? Então, espera aí. Não gosta, não. Não gosta que falasse essas palavras, não. Fala... Você coloca no título, mata... Ou não pode falar essas palavras também. O YouTube, o botzinho do YouTube, ó... Corta o vídeo. Muitos países não vai... Tipo assim, tem 200 países, tá ligado? Um exemplo só, tá, jovens? Aí, 199 não recebe o seu vídeo. Tipo isso. Aí, vamos animar de novo, voltar a trampar direitinho, né? Outra coisa que eu tenho que fazer, mano. Tomara que eu não pare de um comando. Por quê? O pneuzinho nessa moto aqui... Ó, se vocês forem ver aqui, minha moto tá... Não sei nem se dá pra ver o painelzinho, ó. 6.326 rodado. Jovens. Dá pra vocês entenderem isso? A moto é zero, zero bala. Só que, cara, eu acho que quando eu fui fazer... A revisão da moto... Sabe onde que eu fui? Onde eu comprei. Eu comprei essa moto ali na Avenida Brasleme. Lá no final, na Suzuki. Loja oficializada da parada. Na última revisão que eu fui fazer... É... Porque essa moto tá comigo já vai fazer 4 anos, tá? E você não faz 4 anos que eu tô com ela. Peguei ela zero. Zero, peguei ela zero. Ó, tá rodado 6 mil e poucos quilômetros. Como que o meu pneu pode tá careca, viado? E como a bateria da minha moto pode ter estragado. Sendo que ela vem original de fábrica. É impossível, cara. É impossível. E eu reclamei com eles e os caras cagaram, tá ligado? Então assim... É... Não tem como que eu provar, né? Mas eu acho que os caras mexeram na minha... Na minha moto da última revisão. CIPA não é nem agência, ligado? Funcionário, CIPA. Não querendo apontar o dedo pra ninguém. A própria agência também, mano. Não dá pra confiar em homem não, tá ligado? Mas eu acho que mexeram na minha moto. Mas faz tempo, então... Tipo, já era. Não fiz nada. Mas depois que minha moto voltou de lá, ela voltou com problema na bateria. E foi aí onde que eu desconfiei. Mas daí eu fiquei de boa, mano. Fui lá e troquei a bateria, pá. Continuei rodando. Aí eu parei no comando... E nem aí pro... Pro pneu, tá ligado? E quando eu parei no comando... O policial me deu um toque. O policial militar, pá. Falei, mano, esse pneu saiu que tá careca. Falei, careca? Como assim, cara? Nem roda com a moto? A moto nem anda, cara. Como assim tá com o pneu careca? Não tem sentido. Ele vai ter que trocar esse pneu aí, cara. Senão você vai acabar pegando um comando aí mais fodido. Com os caras um pouco mais... Que não ligam tanto. Aí vai te dar a puta. Caralho! Filho da puta! Vou deixar a viseira aqui, mano. Que bagulho é louco. Amém. Olha só assim, eu tenho certeza que... Opa! Tenho certeza que me mexeram. Veja isso aí! Mas o pneu a gente não trocou, mano Caramba, o bicho é monstro, né, mano? Cê é louco, viado Mas eu ando pra caralho Cê é louco, viado Eu que sou cagão, né, mano? Tô de calçadinha e camiseta, cê é louco Se levar um rola, PT no véio Por isso que eu nem arrisco muito, cê é doido E tá um pouquinho de trânsito também Melhor nem... Nem abusar muito, né, mano? Mas anda pra caralho Cê é louco, tia Nem torci os cabos nas marchas Cê é doido Hortorzinho zero ainda Tá maciando, viado Fazia tempo que eu andava uma esticada nela Aí cê fica com a maior cabreiragem Cê é louco, viado Chega perto, boga Agora que a gente tem que ir na manha Eu já tomei aqui, ó Tamo aqui na Salim Fora Maluf, agora Já chegamos na Zona Leste, viado Já tamo na Zona Leste, praticamente Aqui já é considerado, eu acho E... Já tomei luta nessa avenida aqui já com ela, mano Cê acha de velocidade? Pra variar Mano, porque a avenida é mó largona, tá ligado? Hoje tá mó trânsito, caralho Tá mó trânsito hoje Só que é 50 por hora, viado, mano É 50 por hora a velocidade dessa avenida aqui, mano Então pra você tomar mutinha rapidinho Ó, depois daquele próximo farol Sem ser que eu tô aqui o próximo Tem um radar, mano E eu dei uma esticadinha de nada assim E como é 50 por hora Eu passei a 50 e pouco, mano 60, eu acho Tipo de um farol pro outro, tá ligado? E tomei a multa Já era Mutinha, tava que é o mínimo do excesso de velocidade, né? Mas tomei a multa, mano Cê é doido Aí você vê que ela é longa pra caramba Deixa eu pegar ela Praticamente inteira E... E é 50 por hora, viado Tem uns trechos que não tem radar, mano Mas eu não gosto de arriscar, não Porque pra você tomar a multa aí é vacinha Numa dessas você esquece o local E... Já era Toma a multa aí fácil Ó, já tô a 30, mano Segundinha com ela A 36, a 38 Esse aqui veio o radar, mano Eu tava lá na esquerda Na direita lá, ó Tava lá na onde que é mais de boa, tá ligado? Ali, ó Olha lá, esses radars Filho da puta aí, ó Faz essa caralho, vai Esse vagabundo aí, ó Esse aí tá montando pra minha bunda Esse aí, ó 50, mano Ó Já era Tomei a multa Tão os urubus ali, viado Tomei banho Olha lá, já tô a 52, cara Como que eu vou controlar isso aqui? Tô indo bem de boa Olha isso Como trampa na rua, ó Eles já sabem onde tá os radarzinhos Já aceleraram, ó Porque aqui sabe que não vai ter Essa caraiba aí, ó Claro que a gente acabou de passar por um Dificilmente vai ter um logo em seguida, mas Tipo, mesmo assim Você tá vacilando aqui Daqui a pouco tem outro, tá ligado? Olha, eu tô Mano, eu tô de boa, ó Ó Tô quase na banguela aqui com a bichinha Já tá 60, viado Esse motoque aqui da esquerda Já tá ligeiro, ó Meio cabreiro também Igual eu Cusão Outro lado da frente já manja Onde que é os radars, ó E a gente é cego ainda? Milpão, tá ligado? Nem sabe onde que é os radars Olha aí Você fica andando aqui de boa Pra ver uns malucos vagabundos aí, ó Roubar o C aí, ó É facinho Porque você tá vacilando aqui com a motoca, viado Não sei se os caras tentam prevenir acidente Fazendo essas paradas, ó Tem essa alinização aqui, ó Pra você ficar ligeiro Que é 50 por hora Logo em seguida vem o radar Mas e se eles não avisarem, mano? Esse bagulho de multa aí é uma arrecadação de dinheiro do caralho Os caras falam assim É uma bodega que não é Os caras não tá pensando na sua segurança Não, porque você vai andar mais de boa Ó, tem outra aqui Sinalizou, ó Falou que tem uma aqui E tem mesmo Só que isso aqui tá virado pra mim, né? Isso aqui não multa a moto Se tiver o conta Aqui só pega na frente, né? Pra quem não sabe A moto não tem placa na frente, né? Mas... Mano, vou arriscar uma porra que eu arrisco Você é louco Multa é o pior dinheiro jogado fora da sua vida, mano Tomar a multa É jogar dinheiro fora, viado Ah, tá tendo reforma aqui na parada Tinha esquecido Olha, esse carro tá mexendo isso aí ontem Ele tá trabalhando também com o pessoal reduzido, né? Por causa do coronga Cara, espero que a gente esteja gravando Eu trocou uma ideia com vocês Eu acho que até aqui gravou Não sei se vai gravar também a... O rolê inteiro Devido a... Minha GoPro tá cheia de problema A bateria dela tá começando a dar uns bizil Do nada tá carregada, mas... Você vai ver, tá com um pauzinho empurrecado a bateria Espero que esteja normal aí pra vocês Nossa, o carro tá lá na frente lá, mano E eu tô aqui, pão, mano Ó o cabreiro de tomar multinha aí à toa Não dá, mano Eu tô mó tranquilo aqui, velho Bagulho é 54, 55 Vestinha pede pra andar, viado Não tem jeito Olha Eu acho... Eu não tenho certeza, mano Que tem um limite Que você pode passar acima de boa, tá ligado? Eu acho Ou se passou a 51 já mete a multa logo Eu não lembro Faz tempo que eu tirei habilitação, né, mano? Quando eu tirei habilitação Eu sou tão velho que tirou quando os Flintstones andavam com o carro, mano A gente ia dar uma com o pé no chão Então faz muito tempo Só que não, né? Vai ir o Barney lá, o Fred, tirando a carta Ai, caralho Ai, mano Pra mais de boa que você vá Não, se vai Olha aí, mano Tem que andar a moto muito tranquilo, viado Mostra É ruim, mano Porque você fica cabreiro de tomar multa E fica cabreiro de tomar O emparo dos... De ladrão, tá ligado? Zona Leste é complicado, viado Fica ligeiro Se fode Lembra que a gente entra no bairro de novo A Avenida Sapopemba ali é tipo bairro, tá ligado? Então fica mais suavão Tem outros caminhos pra ir pra cá Mas eu não manjo não, mano Sou meio aqueles cavalos velhos, tá ligado? Aprende um caminho A gente vai por aquele caminho Do nada Quando eu trampava de motoboy, mano Já trampei de motoboy já, pra quem não sabe aí Ih, olha o outro radar aqui, ó Filho da puta Tá tudo virado pra cá, né? E... Às vezes eu sabia só um caminho pra ir pros lugares, tá ligado? Mas às vezes era mó rolê Às vezes eu, por exemplo Vamos colocar assim que eu tô aqui, tá ligado? E o único caminho que eu sei pra pegar a Sapopemba é esse aqui Só que... Lá na frente da Sapopemba tem algum caminho pra mim pegar a outra rua Mas aí eu não manjo, tá ligado? Aí o que eu fazia? Eu voltava pra marginal Pegava tipo a radial, tá ligado? Tipo, eu voltava o caminho Porque eu não manjava E hoje... Hoje é mais tranquilo pros motoboy aí que tá... Trampando Porque você usa celular com GPS O caramba, né, mano? De boa pra trampar hoje, cara Antigamente a gente trampava com guia, mano Então era um guia de papel O bagulho parecia uma bíblia, tá ligado? E você tinha que pegar o guia Ver a rua lá por hora alfabética Ver o nome, ver onde no mapa que tava Você ia no guia Aí como, tipo, cabia só duas páginas Então, tipo assim Às vezes o caminho era muito longo Você tinha que ficar trocando De uma página pra outra pra ver Aonde você tinha que ir, cara Então, mano, era muito treta Às vezes você tava do lado da rua Mas você não sabia Porque quando você ia procurar o nome da rua no guia Tava em outra página Então, mano, era trash, hein, mano? O bagulho era louco, viado É por isso que era cachorro louco, né, mano? Loucura total, viado Trabalhar na rua de motoboy antigamente Mano, hoje tá tranquilo Coloca... Cara, é uma evolução, né, mano? Não dá bem Mas... Hoje é tranquilo Coloca lá no GPS lá O taxista, o motoboy E Uber, né? Vai de boa Antigamente não, mano Antigamente tinha que olhar tudo no guia Uber aí é ginação Nutella, viado Uber aí é geração Nutella Os taxistas antigamente Sabiam rua por rua, mano Estudavam aquele guia lá pra caralho Isso aí é louco, viado É, os tempos mudam, né, mano? É igual a gente aí Quem diria que a gente ia passar Por uma pandemia do caralho aí Mundial O bagulho é louco, viado Trash Punk demais Mas é isso aí É evolução, tio Olha, aqui é a Avenida Sapopêmia Que chegamos aqui agora Não tá aí Mais do que a metade do caminho andado Chegando no destino Graças a Deus Chegávamos Mano, tem uma galera que curte esses videozinhos no canal, mano Andando rolezinho de motoca Trocando uma ideia É... Eu não posso com mais frequência Porque você tá vendo, mano A moto quase não sai, viado Tiazinha O farol tá aberto ali, viado Fia, fia Tá doidona na quarentena? Quase não ando com a moto, viado Não tem pra onde ir, tá ligado Não tem como dar rolê assim E eu não gosto de andar à toa Tem uns caras Pior que quando eu era mais novo Tipo, mano, isso faz tempo, hein Quando eu era moleque Eu curtia dar um rolezinho com a moto à toa, tá ligado Você ia assim no rolê, pá Chegava que chamava os camarada Que tinha motoca também Dava um rolezinho andando E ia que ia, tá ligado Dando rolê maior aleatório assim Sem... O rumo, querendo ou não O objetivo era chegar na casa do outro camarada, tá ligado Mas... Hoje não, mano Eu só saio de casa com o objetivo Eu vou num lugar, vou Beleza Eu vou num lugar, vou Beleza Mas se não for pra dar rolê Dificilmente Os camarada que eram Antigamente Eu nem... Nem ando com mais ninguém, velho Faz anos já Essa vinda Essa popemba aqui, mano Ela é movimentada pra caramba, viado Tem muita gente aqui E tem muito comércio Os comércio é tudo aberto Isso aqui é uma visão do que tá acontecendo Por causa do coronga Muito comércio ainda fechado Muito fechado Aqui, ó Agência de carro O bagulho, tipo, era aberto E ali tá a Lugas E o cara deve ter entregado o ponto Porque não aguentou Sacionamento fechado Mano, é treta trampar assim, tá ligado? Quer dizer, não trampar, né? Na realidade O país para O pessoal acha que não, cara Porque Às vezes trabalha de empregado E tá numa empresa Uma empresa grande E parou Fica em casa Tem os youtubers aí Os famosão aí Os youtuber famoso Tem artista famoso Fica em casa Assiste vídeo aí Mano, nem toda realidade É só realidade Isso foi bonito que eu falei Fala na verdade Na sua realidade Não é a realidade de todo mundo, viado Não é porque você pode ficar em casa Porque todo mundo pode ficar em casa, cara E eu trampo o principal aí na rua Trabalho diferente aí Pra quem não sabe E eu preciso sair, mano Eu sou autônomo Se eu não ir trabalhar Não ganho porra nenhuma Só que eu não tô aí Trabalhar vários dias também, né, mano Mas de boa Tô faltando pra caraca No trampo, você é louco Mas, assim Aí a galera fala assim Não, tem que ficar em casa Mano, eu acho que Minha opinião, tá? Eu acho que a gente tem que fazer uma prevenção A galera que é mais de risco Que pode ficar em casa Realmente ficar em casa, tá ligado? Pessoa de mais idade Ou com algum probleminha de saúde aí Ou que já teve Coração, pressão e tal Embora pressão Grande maioria dos brasileiros aí Acredito que tenha também Problema de pressão e caramba Mas, poupar as pessoas de alto risco Por exemplo Só um exemplo aqui, ó Eu trabalho na feira, certo? Mas vamos dizer assim Que meu pai trabalhasse na feira E eu trabalhasse numa empresa Numa empresa E tivesse minha licença Eu deixaria meu pai em casa E já que eu tô na licença do meu trampo Eu fosse trabalhar na feira Num lugar do meu pai Pra continuar gerando uma renda pra ele, tá ligado? Ia ser mais ou menos assim E eu me precavendo, é claro Usando máscara, usando luva Mano, se você for ver na minha banca Eu tô trampando hoje Parece uma farmácia minha banca, mano Porque tem luva, tem gel Tem máscara Então eu uso máscara, eu uso luva Justamente pra poupar Porque minha bebezinha Como vocês sabem Ela nasceu prematura e tudo mais Então ela tem alguns probleminhas pulmonares ainda Em tratamento Graças a Deus tá melhorando bastante Tá quase 100% aí Mas querendo, ela tem um probleminha pulmonar Que ela pegar uma doença dessa daí E fudeu, tá ligado? Então assim Eu tento me precaver o máximo possível Quando eu chego em casa É... Eu coloco meu tênis lá fora Eu entro, já tiro minha roupa Né? Já coloco lá Na areazinha pra lavar Já vou tomar um banho E não entro em contato nenhum com ela Depois eu volto Brinco com ela Fico lá brincando Brinco com ela E sento lá Fico jogando videogame Basicamente é isso Mas assim Eu poupo De quem tá em casa Restrito Ter contato comigo Logo que eu venho da rua Então eu pego Eu me, vamos dizer assim Me descontamino E depois eu chego lá Trocando uma ideia normal com o pessoal Então acho que se precavendo Evitando esses probleminhas aí É... Dá pra você continuar trampando Normal, tá ligado? É igual eu falei O pessoal de risco Tenta dar uma poupada E... O pessoal que tá mais de boa Que é mais jovem e tal Conseguir suprir Ajudar seus pais aí Ajudar um tio Sei lá, mano Fazer o trabalho de autônomo dele Claro que possa Conforme a lei, né? Poder abrir Porque muitos comércios Não tá nem podendo abrir Obrigatoriamente, né? Que esse é um problema Porque quando o cara voltar Vai ter que pagar aluguel Que normalmente os comércios Que estão vendo aqui Tudo fechado aí São alugados Então o locatário Não tá recebendo E... E a pessoa que não tá trabalhando Tá ali com um monte de pessoas Também parada Não podendo trabalhar Devido aí aos problemas do Covid Então assim É... Loja de roupas De calçada Nada que... Que não seja... Olha, olha a muvuca No banco, viado Olha no outro banco Um monte de muvuca Que não tá bosta Que adianta Não tá aberto o comércio E tá uma muvuca de gente É complicado Mano, que bagulho louco Viado Loucou o mundo de ponta cabeça Claro que cada um tem uma visão, né mano? A gente tem que poupar Aí que é uma doença grave mesmo E sei lá Eu não sei Eu não sei, mano Eu não sei Eu não sei O bagulho é trash mesmo O bagulho é louco mesmo, mano A gente pode viver uma época aí Que não foi uma guerra, tá ligado? Como o seu avô aí Bisavô, sua avó, bisavó Passou aí por guerras aí, mano O bagulho deve ter sido louco mesmo E agora aí a gente passando Pra uma situação também aí similar, né? Uma situação de... Claro que não é uma guerra assim De bomba Tira o porrada de bomba Mas é uma... Uma pandemia aí Que foi mundial, né mano? O bagulho é louco Passamos por isso Mas vai passar Em Deus tudo vai dar certo Vá beber as mãos Usem máscara Evite a exposição dos mais vulneráveis aí Mais idosos Mais jovens Crianças aí também Evitar Pessoas com algum tipo de... Mais sensibilidade aí, né? Tipo E é nóis E é isso aí, seus doidos Tô chegando aqui perto da casa do camarada Pra não expor ninguém, né? Vamos ficando por aqui Um abraço pra vocês aí Obrigado pela companhia Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo Espero ter gravado tudo Beijo na bunda Valeu Falows Fui